Deste ponto de partida, que avança agora para a conversa nesta edição da noite, com Rui Correia, professor de História e antigo perito em Educação para a Comissão Europeia. Sr. Doutor, muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Vamos começar precisamente por este lado mais emocional, por assim dizer. Como é que os seus alunos vão descrevendo a forma como estão a viver estas semanas quase intermináveis, já vemos em dois meses de confinamento, de aulas à distância, de não poderem sair de casa, não poderem interagir com outras crianças das suas idades? Boa noite. Eu acho que está toda a gente ansiosa por regressar, em termos gerais a isto. E sejam alunos, sejam professores, sejam pais, o lugar da escola nos nossos miúdos é um imperativo muito grande. E, portanto, nós vemos que estes miúdos estão ansiosos por voltar a ter aquilo que é a sua relação normal com o ato de aprender. Mas é muito mais do que isso também. A escola não é apenas um lugar de conhecimento, é um lugar de... Melhor, é sempre um lugar de conhecimento, mas é de vários conhecimentos, que não apenas aqueles que estão circunscritos ao currículo, aos conteúdos. Fala-se muito, e acabei de ouvir também, fala-se muito sobre esta questão da recuperação dos conteúdos, por voltar a recuperar o tempo perdido. Todas estas frases são muito minadas. Porque, com toda a honestidade, aquilo que eu vejo é que nesta época... Aliás, tive com muito interesse a ver esta entrada, reentrada nas escolas por parte do... Enfim, no caso inglês. E estava a ouvir o Paul Whiteman, que é o Presidente da National Association of Head Teachers, e ele dizia que, muito antes de tentar fazer com que os miúdos comecem a aprender, é melhor começar a prepará-los para aprender. E isso pressupõe a ideia de que as escolas vão dar uma enorme prioridade a tudo o que é a socialização, muito mais do que os conteúdos. E, portanto, eu até sugeria que, dentro desta linha, se começasse a pensar, seriamente, na ideia de não haver uma única aula de conteúdos durante as próximas semanas. E, sobretudo, porque estamos a falar da recuperação, agora sim, de conteúdos muito mais importantes do que aqueles que são os estritamente curriculares, que é toda a socialização. Brincar, joelhos esfolados, ter a possibilidade de interagir em jogos dramáticos. No fundo, é recuperar muito do tempo, esse sim, muito do tempo perdido, que esta pandemia nos trouxe. Porque nós falamos muito sobre esta questão da recuperação das disciplinas e dos conteúdos que se têm que dar, mas é mesmo muito importante. E depois também falamos da saúde mental como um aspecto muito relevante, mas depois não damos o passo seguinte. E o passo seguinte é não considerar os problemas de saúde mental como uma espécie de subproduto disto. Não é um subproduto, é uma consequência direta, provavelmente aquela que os pais mais sentem. E é muito curioso verificar qual é a aceitação dessa ideia junto dos pais. E, sobretudo, nesta altura em que estamos a pensar em reabrir as aulas e muito bem, para os mais pequeninos, é muito importante que os mais pequeninos tenham horas a fio de brincadeira. E que a escola sirva exatamente para recuperar o tempo perdido, e esse sim foi um tempo perdido de falta de socialização, como o Ricardo dizia muito bem, ou o Rodrigo, perdão de dizer. Este tópico é, a meu ver, o mais relevante nesta altura. Portanto, pensarmos em as crianças regressarem às escolas, não falamos do pré-escolar, no sentido em que aulas serão aprendidas. Não têm grande aprendizagem inteira. A partir do primeiro ciclo, claramente, têm já aprendizagem a fazer. E o que me está a dizer é considerar seriamente que as crianças, quando regressarem, nas primeiras duas, três, quatro semanas, têm um tempo perdido para recuperar, que não é aquilo que habitualmente se falam. Que não é de conteúdos. Que não é de conteúdos. Acho que deve, eventualmente, continuar a manter-se muitas escolas. Mas, entretanto, enquanto isso não se regressa, porque não se sabe quando é que as crianças vão regressar à escola, o primeiro ciclo pode, eventualmente, só regressar depois da Páscoa. Ou pode, eventualmente, regressar, não na próxima segunda-feira, mas na segunda-feira seguinte. E, entretanto, passa mais uma semana e meia. Há alguma sugestão que queira deixar a como lidar com crianças que estão a ter ensinado a distância, nomeadamente professores, dos vários níveis de ensino, para como lidar com as crianças e como ajudá-las a poderem, enquanto não podem sair de casa, enquanto não podem ir para a escola, terem um incrível desse percurso? Ô Rodrigo, ouça, toda a gente adora aprender. Toda a gente gosta de aprender. E já agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa que é muito importante, a meu ver. Eu enalteço o facto, assim, que não precisias ter convidado um professor para vir falar sobre a abertura de aulas, porque não é a coisa mais habitual. Nós estamos a caminhar num sentido que me parece muito escorregadinho, que é esta ideia de que o ensino à distância não funciona. Eu peço desculpa, mas é importante, se calhar, chamar especialistas em ensino à distância para jovens desta idade, porque também há essa divisão a fazer, para que se compreenda que o ensino à distância em si mesmo é uma excelente ferramenta de aprendizagem. O que não pode acontecer, e é isso que eu hoje, à tarde, ao falar com os meus alunos sobre este tema, fui procurar saber, e temos estado constantemente em conversa com isto, com eles sobre este assunto, o que não pode acontecer é compreender-se que o ensino à distância é apenas uma outra forma de fazer a mesma coisa que se fazia nas salas de aula e, em muitos casos, garantir que os alunos estão ali para ouvir. E o ensino presencial é um ensino que traz a presença do aluno para dentro de uma sala de aula, não é a do professor. O ensino presencial não significa estarmos todos juntos uns com os outros. Significa eu estar a ouvi-lo a si e vocês estar-me a ouvir a mim, mas a escutar-nos atentamente. Isso é que é o ensino presencial. Eu tenho de ter a sua presença aqui. O ensino à distância permite não apenas garantir a presença do aluno no ato de aprender, mas também para amplificar a proximidade com o próprio aluno. Eu tenho muitos colegas que estão a dividir as turmas em pedaços para, literalmente, ter mais tempo a estar com cada um deles. Tenho muitos alunos que habitualmente não participavam nas aulas e que estão a participar agora e encaram o regresso à escola como ó lá, lá veio o pânico outra vez, porque eu vou ter de mudar socialmente com os meus colegas, que é coisa que eu não quero. E tenho exatamente o oposto de miúdos que estão ansiosos. Provavelmente a maioria está ansiosa por regressar para voltar pela mesma razão, para poder estar com os colegas. E que relato é que esses que estão ansiosos por voltar a ter aulas presencialmente, que relato é que de problemas que têm tido, que relato é que lhes fazem? Com toda a honestidade, é a rotina. Eles odeiam a rotina, tal como você e eu. Odeiam a ideia de eu ir para uma aula, desligar os microfones, as pessoas pedem que eles desliguem os microfones. Eu faço mesmo de outra maneira. pergunto-lhes se eles sabem ligar e desligar os microfones. É uma diferençazinha. Porque o ponto essencial é que nós temos de perceber que ninguém gosta de aprender se a única alternativa de aprender é ser ensinado por outra pessoa. Ninguém gosta disso. E, portanto, é bom que se perceba de uma vez por todas que isto é tudo sobre os alunos. Isto não é sobre uma boa aula dada por um professor. Isto é... Por isso é que eu não gosto muito de falar de ensino à distância. Eu gosto muito mais de falar de aprendizagem à distância. Porque o que me interessa é o que está a acontecer do outro lado do Zoom ou do Meet ou o que é que seja. Eu quero é saber o que é que está a acontecer do outro lado. E quanto menos eu estiver ativo, eu, professor, numa dessas sessões de aprendizagem à distância, melhor. Significa que eles estão a participar mais. Que a sua presença é verdadeiramente aquilo que está a dinamizar a aula e, portanto, é um ensino presencial aquele que eu faço à distância. E muitos meus colegas. Agora, o que é facto é que com o ensino à distância sendo nos moldes que está a decorrer e são muitos os moldes porque sabemos que depende, obviamente, também do professor da dedicação do conhecimento tecnológico, etc. Da próprio conhecimento e capacidades tecnológicas que os próprios alunos também têm. Sabemos que, obviamente, há um programa que é preciso a cumprir e estamos nesta realidade completamente diferente e que se torna, portanto, ainda mais difícil já muitas vezes é difícil cumprir o programa nestas circunstâncias e ainda mais. Daí que faz sentido começar a pensar em um modelo para o futuro, pelo menos nos próximos dois, três anos, que seja um pouco como aquilo que lançou o Ministro da Educação em inglês com dias de aulas mais longos, férias de verão mais curtas, aproveitar o tempo para tentar compensar o programa. Não faltam sugestões, Rodrigo, não faltam sugestões. Por todo lado, é só levantar a cabeça e ver o que é que os professores estão a querer e ir à procura daquilo que as pessoas estão a sugerir que se faça e porquê que eu estou a dar esta prioridade ao que os professores estão a dizer. E por isso é que eu lhe falei desde que enalteci o facto de terem chamado um professor para falar sobre isto. É porque pura e simplesmente toda a gente tem opinião sobre futebol, como sabe, e sobre educação. E é fácil perceber porquê? Porque já todos nós jogámos à bola numa escola e portanto julgamos que tornámos peritos por causa disso. Mas é bom que se compreenda que há dezenas de sugestões para que o voltar à escola seja interessante. É muito curioso que a Inglaterra tem um comissário para o recubro educacional. Para a recovery, não se é bem traduzir, mas seria a recuperação educacional. E é literalmente para preparar a forma como vamos entrar no, reentrar na atmosfera educacional. E esta, esta, esta perspectiva parece-me importante porque há demasiadas sugestões, há imensas sugestões sobre como é que nós podemos fazer para que os miúdos regressem à escola com a vontade de quererem aprender. Que esse é o ponto essencial. E há muitas, muitas soluções e claro, tudo vai sempre passar por uma maior dedicação a cada aluno, uma maior atenção a cada uma dos contextos individuais de aprendizagem. São tempos altamente desafiantes para todos nós, mas para quem está a crescer, obviamente que o desafio é muito melhor e para os pais que estendem a acompanhar ainda mais. Sra. Doutora Rui Correia, muito obrigado por ter vindo a dizer. Eu é que agradeço. Foi um gosto. Muito boa noite. Fazemos agora uma nova pausa na edição da noite. Aqui a pouco vamos estar de conta da situação que se vive no Brasil e falar também com um dos principais responsáveis sobre a virologia do outro lado. Fica conosco. Até já.